Vamos lá, 3, 2, 1, hein? Salve galerinha, beleza? 2023 iniciando agora, esse é o meu primeiro vídeo gravado nesse ano e hoje eu vou falar sobre dicas de como comprar equipamento fotográfico ou de aonde comprar equipamento fotográfico, né? Que tem pouca gente que fala isso no YouTube e é normal porque é difícil você fazer propagandas então eu vou falar de uma forma um pouco mais genérica e falar a diferença de você comprar numa loja física pela internet, nos sites do Brasil e também de sites de fora por exemplo, como o Ebay e o AliExpress e é claro, vou te dar dicas sobre o que você tem que perceber ali pelo menos nos primeiros momentos antes de comprar online, beleza? Então vamos lá! Se você viu um vídeo anterior, eu estava falando sobre a Sony A7 na comando de Rolesk Full Frame que a gente fez a aquisição lá pro estúdio e comprar esse serviço então foi uma câmera que eu comprei numa loja de usados por valor de 4 mil e poucos reais, né? que era bem barato, uma full frame, meu relax da Sony que tem uma qualidade absurda e valeu muito a pena então eu falei meu suposto contra elas e algumas pessoas perguntou pô, compro câmera onde? me dá indicação, valor? não questão de valores assim, mas onde comprar? então isso vai depender muito da cidade que você está vendo esse vídeo agora eu estou na cidade de São Paulo, na capital paulista então aqui a gente tem uma variedade maior de como comprar então lojas físicas, por exemplo se você está em São Paulo aqui a gente tem a Avenida Paulista que tem as Stand Center, né? que são as lojas dos chineses, dos árabes, etc você tem a Rua Santa Ifigênia, né? o Centro Velho de São Paulo como um todo, né? também e tem a Rua Sete de Abril e o que acontece nessas regiões? vocês têm estandes pequenas que vendem, né? que são shops populares que vendem equipamentos que a maioria das vezes eles trazem do Paraguai então eles vendem mais barato do que uma loja oficial, né? você tem a Santa Ifigênia e a Sete de Abril, né? você tem lá na Sete de Abril a Galeria Sete de Abril onde você tem muitas lojas especializadas em equipamentos de foto e vídeo e eles vendem equipamentos novos e usados que eles também importam para revender, né? então você tem lentes, câmeras, baterias, cartão de memória e N acessórios que você precisar para isso então, se você vai comprar uma câmera usada ou uma lente ou um flash usado por exemplo, eu comprei esse flash da Canon aqui um 550X, né? no dia que eu comprei não tinha como testar fiz todos os testes e já vou levar na loja pois eu acho que a lâmpada dele está fraca, né? a potência dele está bem diferente do meu flash bem mais antigo só que aí que tá eu posso levar lá de novo e falar e testar o equipamento na cara dos caras e falar tá bugado, né? ou me devolve o dinheiro ou arrumem ou troca por um outro equipamento então essa é a vantagem de você comprar numa loja física, né? ou uma loja online que também tem a opção de você ir pessoalmente lá porque se você compra pela internet vamos usar um exemplo de lojas oficiais chegou com um problema às vezes o formulário do site no Danine como você descrever muito o problema você devolve aí vai passar por uma perícia, blá 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 às vezes demora um pouquinho, né? pra depois os caras te devolverem seu dinheiro ou trocar o equipamento ou não fizer nada e mandar seu equipamento de volta aí você tem aquele negócio de tempo de correio tempo da transportadora tempo de... o frete, né? etc que na minha... no meu ver é um saco eu detesto isso por isso mesmo que eu prefiro comprar pessoalmente eu gosto de ir na loja ah, eu quero comprar essa T3 aqui tá funcionando? eu vou lá põe a bateria ligo ela coloco uma lente qualquer dou 3 disparo lá se ela tá funcionando ótimo, né? e eu tenho uns critérios se o cara não sabe a quantidade de cliques que essa câmera tem o que eu faço? eu faço uns pré-testes aqui nela, né? pra ver se ela tá com dead pixel se ela tá com... dead RGB, né? que é quando aparecem os pontos RGB na sua fotografia ou no vídeo, né? então eu já faço alguns testes pra saber se o equipamento vale a pena que às vezes tá bonito por fora mas o equipamento tá uma merda já tá todo destruído ou às vezes tá muito... a carenagem já tá... o corpo da câmera já tá todo detonado já não tem mais as borrachinhas tá cheio de risco só que a câmera tá em ótimo funcionamento então essa é a vantagem de você comprar pessoalmente você consegue testar você sente na sua mão o equipamento e você fala essa porra aqui que eu vou levar né? diferente de você comprar pela internet aí agora pela internet eu vou falar mais sobre sites nacionais primeiro, né? então a gente tem a opção o quê? de comprar em lojas oficiais de lojas por exemplo, você tem um board view você tem a potstar você tem N lojas aí você tem da própria Canon por exemplo, né? que vende também a loja Canon online e você também tem o mercado livre que tem lojas oficiais e também tem revendedores, né? individuais qual a diferença de comprar no mercado livre uma loja oficial? aí vai, claro, né? de um site oficial no caso, né? se você vai comprar de vendedores independentes ou de pequenos importadores no mercado livre o ideal é você ver o seguinte ler todo o anúncio primeiramente, né? ver quanto tempo ele te dá de garantia porque às vezes você compra uma câmera cara ele te dá menos de três meses chegou você usou duas semanas já quebrou então o tempo que demorou pra chegar na sua casa mas o tempo que vai demorar pra voltar pra ele já foi o tempo da garantia, né? então você tem que prestar atenção nisso se for vendedores particulares principalmente você tem que prestar atenção na descrição e fazer pergunta pro cara antes de você comprar por exemplo eu tô vendendo a minha Canon 80D um exemplo então eu coloco lá no anúncio assim venda a minha Canon 80D as borrachinhas já estão meio frouxas tem que fazer essa troca estética, né? o sensor já tem 230 mil cliques usado mais pra fotografia no meu caso eu uso misto, né? foto e vídeo, né? usado de forma mista, né? aí eu coloco o que que vai acompanhar se eu não falei o número de cliques que tem a câmera e nem o estado dela você tem que me perguntar e se eu não souber te responder quer dizer que eu não entendo nada do equipamento eu só tenho lá e tô vendendo pelo preço que eu acho que ele deve valer só que aí é um problema porque imagina você compra um equipamento por exemplo você compra a minha Canon 80D paga lá sei lá quatro mil reais e a minha câmera está toda fichada, né? está tipo já está com quatrocentos mil cliques aí você vai usar duas semanas vai usar no evento e plof abdô-bruturador tem isso daí você tem que ter muito cuidado com relação a essas coisas beleza? de lojas de pequenos importadores presta atenção na descrição deles faça alguma pergunta de coisas que você tem alguma dúvida né? saber se eles te respondem de uma forma adequada e ver o tempo de garantia para dar tempo de você receber testar o equipamento e depois devolver se você for comprar em sites internacionais ebay é diferente de que país seja o ebay né? desde o ebay da Inglaterra da Europa como um todo dos Estados Unidos da Ásia ou do Aliexpress né? Shopee da Vila etc aí que você tem que prestar muito mais atenção antes de fazer a compra se você entra no Aliexpress por exemplo você coloca lá lente Canon lente Sony etc você vai às vezes achar a mesma lente que aqui custa R$3.000 lá tá R$1.200 R$1.500 tá metade do preço por exemplo vai encher seus olhos? vai aí você vai ter que olhar o tempo de shipping né? o tempo de transporte então às vezes você compra hoje hoje dia 4 de janeiro e aí tem previsão de chegar aqui no dia 28 de fevereiro quase dois meses certo? aí você vê quanto tempo que os caras te dão pra devolver devolver de graça ou devolver de forma geral e também pra reembolso ou troca né? às vezes o cara te dá 30 dias 60 dias 90 dias então você tem que calcular tudo isso e não se esqueça que é o que? você compra qualquer coisa de fora vai lá pra Curitiba e ó se Curitiba for rápido e soltar seu equipamento em até 10 dias né? é ótimo né? então você tem mais tempo pra você testar o equipamento e devolver caso esteja problema não importa se você compra equipamento novo ou usado lá no site da gringa tá galera? isso serve pra tudo até mesmo porque depois eu te falo sobre a diferença de novo pra usado e remanufaturado e aí você tem que ver esse tempo que você vai demorar pra receber testar e ver se tá tudo ok né? se você não vai precisar de devolver porque se você precisar de devolver é uma dor de cabeça absurda a minha 80D eu comprei o grip de baterias dela no AliExpress uma vez veio lá de Hong Kong então eu comprei o grip com duas baterias paralelas até em si e chegou chegou só o grip sem as baterias mandei e-mail aí mandaram as baterias mandou uma só aí eu falei porra cara é duas baterias que eu comprei filha da puta né? cadê a outra porra da bateria? aí demorou ou seja eu demorei seis meses pra ter meu grip com duas baterias o grip durou três meses e agora quando eu coloco no 80D ele fica falhando os botões então eu parei até de utilizar ele né? as baterias eu ainda até tenho ó uma tá até aqui ó meu carregador uma paralela então aí você já tem esse enorme problema na hora de você comprar um equipamento de fora do país né? e aí vem um uma aspas bem grande né? galera quem compra o equipamento novo paga um valor x no lugar onde você comprou na loja oficial lá na importadora na fábrica não importa e às vezes você vê sei lá você vai comprar uma sony a7 III e ela tá custando 1.500 dólares 2.000 dólares aliás 2.000 dólares aí você achou no site que tá vendendo por 1.200 dólares tá bem mais barato né? então você pensa pô aí o cara coloca assim brand new né? que é usado ou o Zed ou às vezes coloca looks like new da vida né? a maioria não coloca que é remanufaturado e o que que é remanufaturado? essa T3 é remanufaturado na época que ela lançou provavelmente ela foi comprada esse modelo que tá lendo na minha mão aqui foi comprada ela tava com algum defeito foi devolvido pra loja da Canon e a loja da Canon fez o que? reparou o problema que teve nessa câmera na própria Canon com as peças originais da Canon e colocou pra vender de novo então essa câmera que o kit dela custava acho que uns dois mil reais sei lá dois mil e trezentos ela passou a valer mil e trezentos reais isso é um equipamento novo só que remanufaturado se você vê algum equipamento escrito remanufaturado em diferença do idioma então vale a pena sim você comprar né? vale a pena você comprar claro se for no site da gringa preste atenção no tempo nos prazos o prazo que você tem pra devolver esse equipamento em caso de defeito ou até mesmo de devolução caso né? você desistiu da compra né? porque é muito tempo eu particularmente eu não gosto de comprar equipamento em sites gringos né? que vem do exterior né? porque o Aliexpress por exemplo tem vendedor do Brasil que vende né? é diferente mas eu particularmente eu não gosto porque eu gosto de pegar o equipamento na mão eu gosto de pegar a minha 70-200 vou comprar uma lente e falar assim porra tá funcionando ó tá girando tá com algum barulho sabe? tipo eu gosto de ver eu gosto de abrir olhar os cristais pra ver se não tem fungos não tem nada né? eu gosto de sentir na minha mão e falar assim é esse equipamento que eu vou comprar né? é isso que eu quero então você tem que pensar muito nessas coisas né? se você quer comprar numa loja uma loja física que também tem online por exemplo você tem a Port Star que vende equipamentos novos ou usados e eles são assistência técnica então se eles te vendem equipamento que veio com defeito eles vão arrumar sem te cobrar por isso né? você tem o World View né? também aqui no centro de São Paulo que também tem um site deles você pode procurar em World View porque eles também vendem equipamentos novos eles vendem equipamentos oficiais da Canon também da Sony também aqui no Brasil eles vendem muita coisa da Sony legal lá e são lojas que te dão garantias não é garantia de 3 meses te dá garantias maiores de acordo com o equipamento que você comprou né? é muito mais interessante você comprar equipamento que tenha garantia não importa se é novo se é usado você tem que entender que se o vendedor te dá garantia daquele equipamento você vai comprar com tranquilidade se você for comprar um equipamento usado que não tem garantia compra de loja física ou de vendedor particular que você tem a opção de se encontrar com a pessoa então se você vai comprar meu equipamento por exemplo aí fala pô Fabrício eu não vou querer que você mande pelo correio tô aqui em São Paulo a gente se encontra por exemplo no metrô vai lá te leva o equipamento você pega faz os testes tudo que você precisar e eu já vou te explicar tudo que tem que não tem ali de errado ou de que tem que ser reparado por exemplo umas borrachinhas da minha 80D né? então você já vai ter ciência do que você vai gastar além do valor que você já vai me pagar ou que você já me pagou essa minha recomendação contou pra você então recapitulando quer comprar equipamento em loja física aqui em São Paulo você pode dar um rolezinho lá na 7 de abril a galeria 7 de abril você pode dar um role na Santa Espigênia e lá na Pau você tem as estandes que tem a galerinha lá as estandes chinesas né? que também vende equipamentos principalmente que se trazem lá do Paraguai então eles vendem mais baratos principalmente se você pegar a vista que sai bem mais baratinho e aliás se você for pagar a vista lá na Paulista às vezes você consegue até um desconto a mais ainda do que o valor que já esteja sendo vendido então essa é a minha dica que eu dou pra comprar equipamento conforme a sua região se você está no Nordeste que talvez não tenha tantas opções de lojas físicas né? pela internet peça muita atenção na descrição faça perguntas veja o tempo de garantia ou veja o tempo de devolução preste muita atenção nisso não compre por afobação se você mora lá no extremo norte do país lá no sul no sul tem bastante gente que vende coisas particular mas do Paraguai então muito provável você vai comprar equipamentos bons né? com preços até que acessíveis né? mas ainda assim faça perguntas pergunte lá 10 vezes no Mercado Livre se for o caso antes de você apertar o botão de compra pois por experiência própria eu já comprei equipamentos né? por cima do pessoal lá do sul do país que eu esqueci de perguntar um detalhe aí quando chegava aqui eu tava com expectativa lá no alto e broxava né? ficava bem chateado com esses negócios então essa é uma valiosa dica que eu dou pra vocês beleza? é nóis galera E aí Tchau, tchau.